Fala galera, meu nome é Castor e hoje com mais um vídeo aqui de Fortnite, e sim, ainda gravo Fortnite, tá bom? Vou tentar manter pelo menos um vídeo por semana de Fortnite aqui no canal, até porque eu gosto e vocês também gostam. Talvez sexta-feira seja o dia do Fortnite, mas ainda vamos ver isso daí. Seguinte galera, hoje tenho trazendo algumas skins tryhards na minha opinião. Skins que quando você olha já pensa que vai morrer, que vai ser complicado enfrentar aquele oponente. Lembrando que skins não é habilidade, ou seja, não é porque você usa uma skin dessa que você joga bem, porém normalmente quem joga bem usa essas skins. Antes de prosseguir, bem importante, se for novo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. Deixe o seu like, isso é muito importante pra ajudar, rapaziada, e não custa nada. Me siga em todas as redes sociais, Instagram é o mais importante, mas tá tudo aqui na descrição. E se quiser, apoie na loja de itens usando o código CASTOR, ajuda muito e não custa nada. Vou falar cinco skins que eu particularmente tenho pavor, medo e sempre dou um jeito de não enfrentar elas. Mas vamos começar. Primeira skin é o Cavaleiro Negro, essa aqui. Essa skin veio originalmente na temporada 2 do Fortnite, no passe de batalha, na última categoria, na 70, sim. Na temporada 2, o passe somente ia até a categoria 70. É uma skin que no começo do jogo só tinha os prós. Eu nunca encontrei uma pessoa que jogava mal de Cavaleiro Negro lá na temporada 2. Até porque, pra você chegar nessa categoria, você tinha que jogar todos os dias. E não era fácil. Hoje em dia, infelizmente, com a compra de contas, esse skin ficou muito fácil o acesso. Então qualquer um pode ali comprar usando uma grana e tal, e vai e compra. Não sou a favor nem um pouco de compra de contas. Eu joguei na temporada 2, tenho somente o passe. Porém, cheguei até a categoria 16. Mas, hoje em dia, ela é uma skin que assusta muitas pessoas. E é uma skin muito bonita. A mochila dela é usada pra fazer combos com outras skins prós, que deixa todo mundo pensando. Poxa, esse aqui joga bem. E, bem, se vocês quiserem, eu posso trazer aí alguns combos usando a mochila do Caveirão. E outras também, combos de skins tryhards e pró players, beleza? Segunda skin, Caveirão Roxo. Essa skin veio lá no Halloween da temporada 1. Uma skin onde o Jonesy fica fantasiado de uma caveira. E essa skin faz muito sucesso, até porque é uma skin muito bonita. Na temporada 1, sempre que via uma, eu corria, porque eu morria muito fácil pra ela. Como essa skin fez muito sucesso na temporada 1, no Halloween de 2018, todos queriam que ela voltasse. Pra poderem comprar. E ela voltou. Porém, pra quem comprou ela lá na primeira temporada, que veio lá em 2017, ganharam um estilo para skin roxo. Eu, particularmente, acho muito mais bonito que o próprio estilo principal dela, o branco. Hoje em dia, quando eu vejo um Caveirão, eu vou sem medo, até porque muitos compraram ela lá no Halloween de 2018 e esse de 2019. Mas, quando eu vejo um estilo roxo, eu simplesmente aparto o options e saio do jogo. Eu nunca consegui matar um Caveirão Roxo na minha vida. Terceira skin, que é uma skin que eu tenho, que é a skin de futebol, a soccer skins. Essa também é um pesadelo de muitos. A skin de futebol fizeram muito sucesso. Entre os Pro Players, lá na temporada 4, quando você... Cara, quando elas chegaram pela primeira vez, lá na Copa de 2018, teve muitas compras. Principalmente as versões femininas. Até porque as skins de futebol tem vários estilos. Você pode mudar tanto os números de 0 até o 100, no caso 99. E também você pode mudar o time. Você pode colocar todos os países. Acho que não todos, mas a maioria, os mais importantes. Não que os outros não sejam, mas vocês entenderam. Tipo, Portugal, Brasil, Estados Unidos. Anyway, você consegue estar colocando um monte de países. Então, é uma skin que você paga 1.200 e você tem várias e várias e várias e vários estilos. Você consegue... É muito difícil você encontrar um soccer skin numa partida igual ao outro. Normalmente a dupla, quando está com o mesmo número ou o mesmo estilo. Mas, mesmo assim, muitas das pessoas usam esses estilos diferentes. Teve a febre das skins de futebol no final da temporada 6 e 7. Onde sempre encontravam essas skins e elas jogavam muito bem. A Epic voltou com essa skin em fevereiro de 2019. Onde teve uma explosão. E todo o lobby que você entrava tinha pelo menos 30 skins de futebol de 100 jogadores. Ou seja, de 100 jogadores que estavam ali, 30 pelo menos estavam utilizando a skin de futebol. Eu concordo. Essa é uma skin muito bonita. E, principalmente, tem vários estilos. E ela vai... Impõe um respeito, sim. Porque sempre que você encontra um soccer skin, ele até que joga bem. E consegue fazer uma edição rápida. Consegue te acertar um duzentão que você só senta e chora. Não tem muito o que fazer. Infelizmente, muitas pessoas compraram. E meio que essas pessoas que não são boas jogadoras. São jogos muito casual. Acabam que comprou. E meio que perdeu a fama de skin de futebol. Jogaram bem. Virou até meme quando você achava um player que jogava com a skin de futebol. E ele meio que morreu de uma forma muito trouxa. Ou ele nobou muito. Ou coisa do tipo. Fica meio meme, né? Você comenta com sua dupla ali. Nossa, tinha uma skin de futebol aqui. E acabou que eu matei muito fácil. Mas, de qualquer forma, é uma skin muito linda. E mesmo virando esse meme, ainda tem muitos jogadores aí que utilizam essa skin de jogadores de futebol. E jogam muito bem. A quarta skin é o único John Wick que deveria existir no Fortnite. Não que eu esteja prezando. Não, eu não estou fazendo isso com a skin do John Wick. A original. A que veio aí nessa última temporada, se não me engano. Que veio o John Wick mesmo. O John Wick fez parceria com a Epic. Mas não. Não é. É a que eu tenho. Que é o ceifador. Essa aqui. Meu amigo, que skin perfeita. Eu gosto muito dela. É uma delas que eu mais sinto orgulho de ter. Que é o John Wick. E como eu disse, não é o John Wick Nutella que vocês conhecem. Sim, o Raiz. Lá da temporada 3. Na última categoria, o ceifador era uma skin perfeita. Na verdade, até hoje, é uma skin perfeita. É uma skin magra. É uma clean, né? Não tem muita coisa. E também, lógico. Pra você ter... Cara, ela só tinha um terno, velho. É uma skin muito linda. Era magrinha. Nossa, cara. É uma skin perfeita. Pros pros que gostam de jogar. Muito pro player. Tá utilizando elas em campeonato. Até por isso. E por ela ter um terno preto e tal. Ela consegue se camuflar mais fácil. Em umas áreas mais escuras do jogo. Infelizmente, agora com essa nova temporada. Ficou bem claro o jogo. Mas... É... Mudanças do Fortnite, né? Ela ficou muito famosa na temporada 3. Morria sempre pra ceifadores. Quando eu não tinha. Quando eu consegui ter. Eu consegui matar muita gente com ela. De qualquer forma. Quando eu entro em lobbies hoje. Claro que ceifador ou danço. A Take the L. Que é a skin da temporada 3. Muita gente fala. Uau, você tem temporada 3. Quebra papi. E é legal. Eu acho legal ter. Alguma skin rara assim. Na conta. Mesmo que. Nem chega perto de uma Renegade. Ou como eu disse. Um caveirão. Um caveirão, né? Um roxo. Ou até. Um cavaleiro negro. Mas. A Jhwink é uma skin muito bonita. E é muito usada por pros. Até hoje. Encontro uns pros. Usando ela, né? E eu meio que passo mal. Jogando contra. Principalmente quando eles são jogadores. De PC. Pra quem tem essa skin. Sabe o quanto é divertido. Jogar com ela. E é uma skin muito linda, velho. E também é rara. Quando alguém chega. Pra mostrar o Jhwink na loja. Eu já entro lá no inventário. E coloco ela. Falo. Mano, não. Não vai zoar. Isso aqui é mesmo. Comparar. O teu Jhwink. Comprado na loja. No telão. Com o meu Jhwink. Nossa. O meu Jhwink. Cara. Olha esse Jhwink. Belo. Esbelto. Mas, velho. Na moral. É uma skin que. Eu acho que é a minha favorita. Do meu inventário. Mesmo que eu tenha quase 200 skins. Skins raras. Como Konic. Wonder. Eu acho que o Jhwink. de ser falador. É uma skin muito querida por mim. Porque eu batalhei muito. Pra conseguir ela. Por pouco. Que eu não consigo ela. Tá. Foi por muito pouco. Tipo assim. Foi no último dia. Que eu tive que fazer um monte de desafio. Pra pegar 10 categorias. Que eu tinha ficado de castigo. Por causa de nota. É galera. Se você estuda ainda. Cuidado. Vai na fé. Que... Quer dizer. Não vai na fé. Cuidado pra você não cair de castigo à toa. E acabar perdendo algumas skins. Cara. Acabei perdendo aí. O Omega. Né. O Omega. Roxo. É colorido. É uma skin que eu vou trazer aí. Em algum vídeo de Fortnite. Mas acabei perdendo ele. Colorido né. Por causa que eu não cheguei em nível 80. Quinta skin. Eu acho que vocês vão discordar comigo. Mas essa skin me assustou muito. Na temporada 3. Que é a corde Ford. Porque sempre que dava de frente com ela. Era solado de uma forma. Que nem vou contar aqui. Porque bate a vergonha. Mas até hoje. É uma skin usada por pros. E teve uma época. Que ela ficou mais. De um ano sem voltar. Se eu não me engano. Tá bom. Não tenho certeza. Mas ela ficou por muito tempo. Coisa assim. Não passou de um ano. Foi bem próximo ali. De um ano. Sem voltar pra loja. E pra dentro do jogo. E quando voltou. Fez o maior sucesso de novo. Ela teve uma guitarra nas costas. Que combina com qualquer skin hoje. E ela é muito linda. Ela até ganhou um estilo novo. Com o pacote do jogo. Com dinheiro real. Que é a versão sombria dela. Que também é. Vai. Dá um medinho sim. E é uma skin muito linda. E é uma skin que dá medo em qualquer um. Aí. Dentro do Fortnite. Mas é isso galera. Se você concorda. Deixa o like. Se discorda. Deixa o like também aqui embaixo. E comente aqui embaixo. Outras skins de TryHard. Outras skins. Ideias de vídeos de Fortnite também. Eu agradeço demais. Coloque as skins. Se você sentem medo. Ou coisa assim. Não esqueça do like. Se inscreva no canal. Redes sociais. Todas. Na descrição. E é isso galera. Tamo junto. Valeu.